Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado! Estou passando para te fazer um convite. Não, não. Mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim que o meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Like. Ative o sininho, que assim que o novo conteúdo entrar, vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. Ah, o convite é o seguinte. Você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br No Instagram, arroba TV Saudades Oficial. No TikTok, arroba TV Saudades Oficial. E no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora, te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Um cara me diz uma coisa. Você disse que você estudou tablado, você fez tablado, então você aprendeu teatro. Antigamente não havia curso de ator para televisão. Não, não havia. Você ingressou, então, via teatro. O seu primeiro trabalho profissional foi teatro. Quer saber duas coisas. Quando pintou a televisão? A televisão pintou antes do cinema? Putz, eu não vou me lembrar, mas eu acredito que sim. Eu acho que sim. Eu fiz pequenas coisas na Globo, porque eu morava no Rio na época. Então, eu fiz coisas pequenas. Eu fiz plantão de polícia, que eu tinha uma personagem fixa e era do elenco de apoio. Eu fiz umas novelas que até as pessoas me mandam agora pelo Instagram. Umas coisas que eu falo, nossa, nem me lembro que eu fiz isso. Com relação ao Baila Comigo, Jogo da Lua. Baila Comigo, Jogo. Então, mas eu acho assim, isso era um momento que eu entrava muito nessa brecha que eu falei para você, porque eu era branquinha, lourinha, do olho azul, entendeu? Eu acho que era muito por isso mesmo, porque eu era jovem, mas eu tinha vontade, mas eu nem imaginava se eu tinha talento ou não. Eu me julgava para fazer dentro daquilo que eu achava que eu poderia ajudar. Agora eu acho que tem uma outra história. Eu quero saber o seguinte, eu quero saber de linguagem. Aquela transformada para fazer teatro, onde os gestos são largos, onde a projeção da voz tem que ser precisa. Estranhou a linguagem de televisão, que é menos, né? É, é menos. É menos ainda. E fora a coisa da continuidade, fora a coisa de encontrar, não para o público, mas para a câmera. Você estranhou a linguagem? Você demorou para se encontrar? Olha, para ser bem sincera, eu não sei nem se eu já encontrei. Talvez eu não tenha encontrado ainda, porque a base é o teatro mesmo. Então, eu me sinto muito, muito, muito confortável no teatro. E em televisão e no cinema, eu não considero que eu tenha tido grandes personagens onde eu pudesse realmente mostrar uma personagem, uma personagem com continuidade, como mesmo você falou, entendeu? Eu sou bem convidada para fazer participações e tudo, né? A única série que eu tive uma personagem maior foi essa que estreou agora, que foi a Love, na Amazon Prime, que eu fiz a Baby e tal. Mas eu acho que é bem diferente, é bem diferente mesmo. E é difícil para mim dosar isso, né? Agora, diz uma coisa para mim, Cris. Sempre foi uma coisa muito estada. Ser artista no Brasil é viver com a instabilidade. Você nunca pensou em desistir? Antes de você virar atriz, que você não pensava nisso, você tinha um projeto de vida? Um projeto... Eu queria ter feito História ou Psicologia, que são duas áreas que eu gosto muito de estudar. História ou Psicologia. Mas, assim, passou rápido, passou rápido. E teve uma época, enquanto eu estava na MTV trabalhando como repórter e apresentadora, que eu pensei em fazer jornalismo. Mas as minhas amigas jornalistas da MTV falaram, você não vai aprender nada, que você já não saiba aqui. Então, não perca seu tempo. Eu sou jornalista, sou jornalista de formação e acredito que o diploma do série é para... Do jornalismo, não serve para nada. Mas você pensou em desistir em algum momento por causa dessa instabilidade? Imagina, eu penso sempre. Não é que eu pensei, eu penso sempre. É que eu não faço essa opção, Américo, entendeu? Agora eu não vou mais desistir, porque nessa idade, estou nisso. Vamos em frente, filha. Vai do jeito que dá. É isso. Mas é uma profissão extremamente ingrata, né? E é uma profissão que eu acho que, além do talento, da dedicação, do estudo, da concentração, da sua disposição, de tudo isso, você precisa ter sorte. Eu acredito nisso. Tá. Agora, me diz uma coisa. A via da tua geração, e acho que de uma geração depois de você ainda, talvez, preconceito contra a carreira de artista. Ou o artista não era maconheiro, ou era vagabunda, ou era prostituta, ou era homossexual. Você enfrenta esse tipo de preconceito na família? A minha mãe, a minha mãe. A minha mãe não queria que eu fosse atriz. E como é que você brilhou? Como é que você brilhou? Ela não queria que eu fosse atriz de jeito nenhum, mas eu falei que sinto muito, agora eu já estou aqui, aqui que eu vou. É aqui o meu trabalho, é aqui o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo sobreviver, me sustentar, e eu vou por aqui. Mas ela também, ela tinha preocupação com essa inconstância da carreira e tal, e ela não chegava a ter esse preconceito de, ah, é puta, é isso ou aquilo. Mas para ela era uma carreira que não era carreira, a atriz não era profissão, entendeu? Era viva? Não, não era. Mas ela te brilhava, teve orgulho de você? Sim, sim, teve, depois sim. Depois, ao longo dos anos, eu tinha 18, eu estou com 62, ela faleceu faz seis anos. Então, ela conseguiu ver bastante coisa minha, que ela gostou. Você falou uma coisa importante aí? que eu quero te fazer, fazer você pensar em uma coisa. Você disse que no começo você era escalada por causa da beleza. Mulher loira, mulher pele clara, olho azul. Primeiro, você percebia que era escalada por causa da beleza? E segundo, em que momento você disse que você foi escalada pelo talento? Talvez eu não tivesse a consciência disso, porque, na verdade, eu não sou uma pessoa muito vaidosa. Meu ego é bem murchinho, infelizmente. Eu até queria ter um ego maior, mas ele é bem murchinho. Então, assim, eu fui tendo consciência ao longo dos anos, mas não demorou muito, não. Eu percebi que era por isso e sempre tentei mostrar só o que eu poderia mostrar, que era o meu talento. Eu fui assediado, fui assediado, fui várias vezes, vários diretores e tudo, mas eu preferi não, falei não, vou aqui na minha, porque não combina comigo, não é meu isso. Sim, mas houve um momento que você percebeu que foi a atriz escalada e não a Mulher Bonita. Até quando eu percebi isso, eu acho que foi quando eu, como atriz mesmo, eu acho que foi depois da MTV. Depois da MTV as pessoas começaram a olhar para mim de uma outra maneira. Depois que eu mostrei uma outra coisa minha, né? Inclusive, tinha muita gente que, quando eu fiz O Anjo Caiu do Céu, achava que era a minha primeira novela. Porque foi a primeira novela que eu fiz logo depois do video show. Foi assim, eu fiquei oito anos na MTV. Aí a Angela Sander, que era a diretora daqui de São Paulo do video show, me convidou para fazer o video show. Eu aceitei, fiquei um ano e pouco lá. E aí um deles, Carvalho, me ligou um dia me convidando para fazer O Anjo Caiu do Céu. Ele falou assim, você quer fazer uma novela que tenta matar o Tarcísio Mera, a novela inteira? Eu falei, ai, que ótimo, eu quero. E foi assim que eu entrei para fazer a Eva Lênia, que é a vilã lá. Era a vilã, depois mudou tudo, do Anjo Caiu do Céu. Então, eu acho que aí eu comecei a ser vista de uma outra maneira, talvez. Muito em função da MTV. Que barato, que barato. Diz uma coisa, você é uma atriz, uma artista que tem pudor de pedir trabalho? Tem pudor de pedir? Não. Eu tenho uma certa, vamos dizer, eu não consigo ligar para as pessoas e fazer isso. Eu faço, sempre fiz muito pouco, muito menos do que eu gostaria. Porque timidez, vergonha, eu sou tímida, eu sou tímida. Sempre fui tímida, sempre. Esse negócio de que, ai, o teatro... Não, o teatro, ele te dá uma certa extrovertida, assim, em alguns momentos. Mas não é que a sua vida vira... E essa coisa do foco, eu sou oficiana, então, é tudo meio caótico, sabe? Eu nunca tive esse foco, não, eu não vou ligar. Mas, às vezes, que eu consegui fazer isso, e muitas vezes as amigas falaram, não, vai lá, fala com ele. Eu consegui. Por exemplo, a novela da Manchete, eu estava fazendo aqui o Helena, que o Mário Prata escreveu. Eu estava fazendo o Tempo e os Côneis, com a Luciana Braga e com a Beatriz Segal, aqui em São Paulo. Terminou a temporada, a Luciana Braga já estava contratada para fazer Helena. Na Manchete, eu falei, você não acha que tem alguma coisa para mim? Ah, vai lá, fala com o Wilker. Era o Wilker, o diretor de dramaturgia. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Terceiro dia útil, de janeiro, bati lá e falei, ui, eu queria falar com o Wilker. Ah, pode subir. Eu falei, nossa, vou subir. Cheguei lá na mesinha e falei, ui, eu sou atriz, queria falar com o Wilker. Ah, pode entrar? Falei, nossa, espera aí. Entrei. Aí, convencei, ele falou, olha, o que eu posso fazer para você agora é te apresentar os meus diretores. E apresentou a Denise Tarraceni e o Luiz Fernando Carvalho. Estavam dirigindo Helena e aí eles me convidaram para fazer a Felicidade, a minha personagem. E foi assim, eu saí de lá com o contrato. Quer dizer, eu deveria ter feito mais, mesmo. Então, o não a gente já tem, né? Você falou aí, por exemplo, na Eva Lênia, você falou na Felicidade. Você tem... Você guarda os personagens que você faz? Você tem boa memória em relação a isso? Ah, eu tenho algumas memórias, né? Algumas eu tenho. Sofie. A Sofie era do Desejo de Mulher, né? Isso. A Sofie era do Desejo de Mulher. Foi uma personagem que tinha uma coisa visual, estética, porque ela trabalhava numa revista, né? Uma revista de moda e tudo. Mas não foi uma personagem que foi muito para frente e nem a novela foi muito bem, Desejo de Mulher. Era com a ex-namoradinha do Brasil, né? Era com a ex-namoradinha do Brasil, né?